Olá pessoal, hoje nós vamos acampar, pertinho de casa. Só precisamos montar a barraca. O que? Deixa pra lá mecânicos. Está escurecendo. Vamos acender a fogueira e assar uns marshmallows. Na fogueira você já sabe o truque. Fique bem para trás e não se machuque. Olha, a caminhão de bombeiros Fiona e o Dandy. Deve haver uma emergência. Fogo! Fogo! Sem pânico amigos, Dandy está aqui para lidar com o perigo. Espere, Dandy! Pare! Essa é a nossa fogueira! Opa! Desculpe, Gecko. Tudo bem, Dandy. Nós vamos assar alguns marshmallows. Você e a Fiona gostariam de ficar? Podemos mesmo? Que legal! Muito obrigado! Desculpe, Dandy. Uhul! Opa! Desculpa, Fiona. Escadas giratórias. Os controles da Fiona estão fora de controle. Não criamos pânico, pessoal. O Dandy cuida disso. Se segure, Dandy. Tudo bem! Meus movimentos são fremente calculados. Esse botão deve parar as escadas. Vamos levar a Fiona para a garagem para consertar esses controles. Peguem as ferramentas, é hora de consertar. Enquanto consertamos, também vamos rimar. Os controles da Fiona precisam de reparo, então vamos ver com o que me deparo. Os botões quebraram e as alavancas soltaram, mas vamos consertar tudo o que apresentaram. Esses controles estão fora de perigo. A Fiona vai apagar incêndios com seu amigo. Obrigado, time, pelo tempo investido. Consertar coisas é sempre tão divertido. Mas que divertido! Obrigado, Gecko! Não. Obrigado, mecânicos! Eu adoro marshmallows! Nós temos que rir! Alguém precisa de nossa ajuda! Esse! Opa! Não, não era esse! Desculpe! Tudo bem! Já é hora de dormir mesmo! Tchau, pessoal! Feliz Halloween, pessoal! Bem-vindos à nossa fantasmagórica garagem! Acho que o Trevor chegou para entregar suas abóboras de Halloween! Ah, essa não! Alguém roubou as abóboras do Trevor! Quem seria tão malvado no Halloween? Vamos ajudá-la a encontrar suas abóboras, Trevor, já que terminamos de decorar a garagem. Venha ver! Nossas celebrações acabaram tão rápido! Parece que temos um ladrão de Halloween! Venha só e dá uma olhada! Minha casa assombrada é da pesada! Calminha aí! Vai custar um balde de doces de cada! Vai custar um balde de doces de cada! Seu horto de abóboras desastrada! Parece que a Carrie está encrencada! Vamos, Azul! Barry está com problemas? Nos leve até lá! Chave de fenda assombrada! Nós vamos tirá-lo daí, Barry! Valeu, Azul! Você é o meu cavaleiro salvador da pátria! Vai, vai, Barry! Me ajuda, Keiko! Eu te ajudo, Sr. Weasel, se você prometer devolver todas as coisas que roubou! Tá bom! Eu prometo! Prontinho, Trevor! Agora todos podem tirar proveito das suas abóboras de Halloween! Ah, eu odeio abóboras! Não tem graça! Tchau, pessoal! Feliz Halloween! Olá, pessoal! Estamos nos preparando para uma noite de filmes na garagem! Como está ficando, vovó? A tela está perfeita, Geck! Ah, tudo bem com você, Azul? Está pegando o meu lado bom? Agora só precisamos que a família caminhão traga a máquina de pipoca e tudo pronto! Caminhão bebê? Oh, o que foi que aconteceu? A caminhão mamãe está em perigo! Vai, vai, Chile! Caminhão reboque! Caminhão bebê? Mostre o caminho! Senta a chave de venda! Caminhão mamãe pode cair no rio! Se é de ajuda que vai precisar, os Geckos rapidamente vão ajudar! Tudo pronto, vovó! Não está dando certo! Se o trailer dela fosse mais leve... É isso! Nós podemos diminuir o peso da carga se estourarmos o milho! Para caminhão mamãe não cair, todo esse milho vai ter que explodir! Rápido, Geck! Aquela pipoca precisa ser estourada logo! É hora de aumentar a potência! Sobre isso! Ah, já sei! Preparem-se para uma tempestade! Vai, vai, caminhão mamãe! A vovó te ajuda, querida! E aí! O doce sabor do sucesso! Que filme vamos assistir, Geck? O ataque da empilhadeira gigante? Ah, não! É uma estreia especial! O filme do azul chamado Caminhão Bebê ao Resgate! Ouvi dizer que o elenco é incrível! São a caminhão mamãe e a bebê! Por que vocês estão aqui? A passagem do túnel está bloqueada? Hmm... Darei uma olhada! Uau! Um desmoronamento! Outro desmoronamento! Estamos presos aqui! Tudo bem! Eu trouxe ferramentas! Hmm... Precisamos de alguma coisa maior! Hmm... Nem mesmo o Chile conseguiu mover a rocha! Como nós iremos sair? Um desmoronamento! 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 que era tão forte. A caminhão mamãe salvou o dia. É melhor eu chamar o Eric e a escavadeira para tirar as pedras daqui. Nos divertiremos em breve na garagem do Gecko. Oh! Olá, pessoal! Hoje a Vicky está aqui para alguns reparos. Já estamos dando os toques finais. Obrigado, amarelo. Pegue a chave de fenda, por favor. Cuidado, mecânicos. Essa manqueira está cheia de ar gelado. É assim que a Vicky congela os sorvetes. Ah! Amarelo! Não toque nesse botão! Não toque nesse botão! Não toque no botão! Ah! 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 Que frio! Obrigado, mecânicos. Vocês me salvaram. Agora, vamos terminar os reparos da Vicky. Obrigado, Vicky. Tchau, pessoal. Muito bem, Cat. Graças, Gecko. Estamos aqui na base da Cat para o aniversário dela. Nós compramos um bolo enorme, mas... Ela ainda não sabe. Ah, amarelo! Vamos, Helena. Alguém precisa de ajuda. Não se preocupe, amarelo. Eu só preciso ajustar o guincho. Precisamos descer rápido. Helena, pare o rotor. Pronto, Gecko? Quase! Quase! Pronto! Pronto! Ufa! Pouso bem-sucedido. Feliz aniversário, Cat. Graças, amigos! Isso aí! Parabéns! Olá, pessoal! Eu sou o Gecko. Hoje é um dia muito especial. É a primeira vez que a Caminhão Bebê vem até aqui. Por isso, ela será recebida com as boas-vindas especiais da nossa garagem. Olá, bebezinha! Você está com medo? Não precisa. Está em boas mãos. Né, mecânicos? Volte aqui! Espere! Essa não. Ela ficou com medo e foi embora. Não precisa se preocupar. Vamos encontrá-la. Ei, mecânicos! Temos que encontrar aquela bebezinha. Coitadinha. Onde ela está? Você está se escondendo? Ainda está com medo? Olha só. Eu também. É a primeira vez que vai à garagem. A gente queria te dar nossas boas-vindas especiais. Sentimos muito por ter te assustado. Mas eu prometo que cuidaremos muito bem de você. Você aceita? As portas se abrem rapidamente. É porque um veículo precisa da gente. Tenha um excelente dia. Você foi corajosa. De nada, Caminhão Bebê. Muito obrigado por terem vindo à garagem do Gecko. Tchau! Oi, pessoal. Estamos atualizando o Lava Jato para que ele solte tinta. Pronto, Mamãe Caminhão. Vai! Agora só precisamos esperar a tinta secar. Hum... O que podemos fazer? Que tal brincarmos de esconde-esconde? E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto ou não, lá vou eu! Você viu a bebê e os mecânicos, Mamãe Caminhão? Hum... Hum... Onde será que estão? Onde será que estão? Onde será que estão? Acho que eu vou procurar por aqui. Achei vocês! Agora eu vou me esconder! Cadê a próxima? Tchau! Olá, pessoal! Estamos indo visitar a Cat. E ela me pediu que levasse algumas coisas especiais que eram do meu avô. E lá vamos nós! Uau! Cat! Está aqui? Nós vimos sua linda exibição e... Cálmate, Gecko! É só uma pintura de rosto para o Dia de los Muertos! Dia de los Muertos? O que é isso? Quer dizer, Dia dos Mortos! A minha família comemora esse feriado para se lembrar dos nossos entes queridos que já se foram. Minha madre, minha mãe, era uma ótima pilota. Essa era a bússola dela. Você tem alguma coisa que era do seu avô? O meu avô era um inventor. E antes de falecer, ele criou os famosos óculos Gecko. Um dispositivo para te ajudar a enxergar em todas as situações. Ah! Eu conheço essa buzina! É Bob, o ônibus! Parece que ele está com problemas. Ah! Isso não é bom! Está escuro demais, eu não enxergo! Gecko, bem na cá! Podemos encontrar Bob com os holofotes da Helena! Boa ideia, Cat! Ainda está escuro. Não consigo vê-lo. O que o vovô faria? Ah! Não precisamos de uma luz extra. Esses óculos Gecko funcionam melhor à noite. Ali! Estou vendo o Bob. Vamos fazer um pouso. Vou passar um rádio pra Chile. Que bom que o ouvimos, Bob! Parece que a sua bateria acabou de vez. Podemos recarregá-lo na minha base. Perfeito, Cat! E com o reboque, podemos fazer o Bob andar. Uma bateria esgotada não é um grande problema. Vamos sair daqui sem nenhum dilema. Prontinho! Sua bateria estará cheia ao amanhecer. Você fez um excelente trabalho encontrando o Bob no escuro, Gecko. Graças a você, vovô. Seus óculos Gecko salvaram o dia. Mesmo que não possa mais vê-lo. O seu avô ainda está com você, Gecko. Sim. E isso é muito bom. O que foi, Verde? O que foi, Verde? 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 Olá, Gecko! Oi, Cat! Ahá! Hora de instalar aquele kit super especial! Podem ir, mecânicos! Posso falar com ela, Gecko? Aham! Valeu, Cat! O que foi, Coração? Você quer me ajudar com uma coisinha? Tudo prontinho para a gente testar. Espera. Não dá pra testar sem a Verde. Às vezes eu também não me sinto bem. Mas a tristeza vai passar. Como as nuvens. Estamos prontos aqui embaixo, Cat! Manda ver, Helene, helicóptero! Manda ver, Verde. Acredita em você. Bom trabalho, Cat! Isso foi mesmo demais! Tudo graças a Verde! Isso aí! Bom trabalho, Verde! Que cheiro bom é esse! Isso mesmo! Um espetinho de graça para cada cliente! Com certeza! Isso vai atrair mais clientes! Pode entrar, Eric! Esse assa-logo! Há algo queimando? Qual é o seu problema, coisa estúpida? Não! Ah! Não! Tá pegando fogo, bicho! Fiona, vem aqui! Há um incêndio! Ajuda! Precisamos conter aquele fogo! Vamos nessa, mecânicos! Socorro! De pressa! De pressa! De pressa! Agora eu tô ensopado! Opa! Foi mal! A mangueira não alcança! Boa ideia, Fiona! Vamos usar o extintor! Opa! Te peguei! Ainda bem que todas estão a salvo! Fizeram um bom trabalho! Até a próxima! Tchau! Prontinho, mamãe caminhão! Seus pisca-pisca vão funcionar bem agora! Ainda bem que tenho sempre uns de sobra! É a Molly! Com o seu brinquedo preferido! E o caminhão bebê também! Vocês precisam dividir! Pobre caminhão bebê! Está com um dodói! Mas vai ficar bem! Eu prometo! Molly? Vamos dar uma olhada em você agora, Molly! Você está bem? Essa não! A Molly está vazando óleo! Eu não tenho as ferramentas aqui para consertá-la agora! Precisamos levá-la para a garagem! Rápido! Eu vou precisar da sua ajuda, caminhão bebê! Pode garantir que o caminho esteja livre para levarmos a Molly para a garagem? Rápido, pessoal! Temos que ir embora! Precisamos ajudar um veículo agora! Essa não! O Eric e o Dylan estão bloqueando a passagem! Obrigado, Eric e Dylan! Muito bem, caminhão bebê! Peguei as ferramentas! É hora de consertar! Enquanto isso, também vamos rimar! Não se preocupe, Molly! Vamos te ajudar! Novinha em folha, você vai ficar! Trabalhe em equipe ao que precisamos! Para ajudar os amigos que tanto gostamos! Colando, arrumando, testando e então todas as partes encaixadas ficarão! Você ficou forte como o esperado! O óleo parou de vazar para todo lado! Ah, e não teríamos conseguido sem a sua ajuda, caminhão bebê! Ah, olha só! Azul consertou o caminhão brinquedo! Muito bem, Azul! E parabéns por dividir! Estou orgulhoso de vocês! Tchau, pessoal! Vejam, é o Max! O caminhão monstro! Com o que podemos te ajudar? Quer ficar igual ao seu herói, o caminhão rei? Eu acho que dá pra fazer isso! Eu volto já! Mecânicos, podem começar! Mecânicos, podem começar! Achei! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ok, voltei com as ferramentas Mecânicos, o que vocês fizeram? Podem até achar que ele está bonito Mas não foi isso que ele pediu Não se preocupe, daremos um jeito Prontinho, Max Gostou do resultado? Mais um cliente saindo satisfeito da nossa garagem Nos vemos em breve Obrigado, Vermelho Hoje está muito calor Veja aquilo A mamãe e a bebê vão fazer um piquenique Mas a bebê não parece estar bem Vem cá, Caminhão Bebê Vamos descobrir qual é o problema Achei o problema Você está quente demais Rápido, mecânicos Peguem água Meu Deus Você não tem bebido água suficiente, tem? É importante beber bastante água em dias quentes Já melhorou Mas você ainda está quente Já sei Ligue o Lava Rápido, por favor, Vermelho Pronta, Caminhão Bebê É hora de resfriar Prontinho Agora podem ir para o piquenique Divirtam-se Tchau Feliz dia das bruxas Está tudo bem, mecânicos Sou só eu O Gecko Vocês ouviram? Que barulho foi esse? Mais uma vez Espero que não seja Nenhum fantasma assustador Ufa Não sei o que era Mas já foi embora Ah não, mecânicos Acho que a garagem está sendo Assombrada Azul Azul Espere um pouco Azul Vá pra frente O barulho só acontece Quando você se move Não fique assustado Tremendo ou aflito É só a roda do azul Que está com o rangido Esse óleo a deixará lubrificada Então diremos Adeus fantasma Ufa O susto passou Agora podemos pedir os doces Feliz dia das bruxas Feliz dia das bruxas, pessoal Tchau Oh, olá pessoal Eu e o azul estamos indo buscar nossa árvore de Natal Oh É o Bob e o ônibus Ele atolou Um chocolate quente vai ajudar Não se preocupe, Bob Nós vamos tirar você daí Essa não Pode nos soltar, azul Tentaremos outra coisa Ah, não Agora foi a Tilly que atolou Poxa vida, azul Acho que estamos encrencados Não fique triste Alguém virá nos ajudar Pelo menos temos chocolate quente para nos aquecer Opa Olha só O chocolate derreteu a neve Tive uma ideia Deu certo Já vou, Bob Não foi nada, Bob E o que faremos agora com essa árvore caída? Aham Perfeito Feliz Natal, pessoal Ah, como é bom aproveitar um feriado Eu amo acampar Oh, o fogo vai apagar Amarelo Você poderia pegar mais lenha? Querem ouvir uma história? Verde, pode pegar o livro de histórias no trailer? É Obrigado, amare... Espere um pouco São os pezinhos das rodas Ou seja... Rápido! Parem aquele trailer! Rápido! Rápido! Deve haver um jeito de parar esse... Ufa Obrigado, verde Santa chave de fenda Viva! Bom trabalho, Tilly Parabéns, pessoal Foi só um susto Sim, verde Ainda contarei uma história Até a próxima Tchau! Um buraco Eu preciso chamar o Dylan e o Eric para consertá-lo Santa rodovia Parece que o Bob está com problemas Essa não! Ele atolou na lama Vamos puxá-lo, Tilly Não se preocupe, Bob Você já poderá voltar para a pista Abram as portas na maior velocidade Vamos ajudar um veículo em necessidade Vamos encontrar o problema Primeiro, checaremos seus olhos Podem vir, mecânicos? Seus olhos não são o problema Vamos checar as rodas Hmm, elas também não são o problema Encontrei o problema Seu eixo está torto Relaxa Vamos consertá-lo pra ontem Agora chega de zigue-zague Você já pode dirigir à vontade O Bob até saiu sorrindo É sempre bom ajudar um amigo Olá, Verde Vamos colocar essas coisas na chile Opa Com licença Esse sofá precisa ser descartado Ele virou um entulho É a família Caminhão A Caminhão Mamãe A Mamãe Recicladora E a Caminhão Bebê Essa não Coitadinha Essa deve ter doído Se ao menos houvesse uma forma de amortecer Mas o que foi? Teve uma ideia? É a Caminhão É a Caminhão Tcharam! Já terminamos! Isso deve amortecer a sua queda! De nada, caminhão bebê! E obrigado, mamãe recicladora! É sempre bom transformar coisas velhas em algo novo! Bom trabalho, mecânicos! Uma garagem limpa é uma garagem feliz! Que estranho! Ficamos sem energia! Deve haver algo nos painéis solares! Minha nossa! A luz solar está sendo bloqueada! Mas essa não é uma nuvem comum! Acho melhor investigar! Tente agora, Dylan! Eu não estou entendendo! Era para o seu motor estar funcionando! Eu segui as instruções! Bom dia, Sr. Weasel! Está tudo bem? Está tudo indo bem, Gecko! Eu desisto! Deixa eu dar uma olhada, Dylan! A má notícia é que precisaremos tirar o seu motor, Dylan! Mas a boa notícia é que eu tenho um novinho que será muito melhor para você e para todos os outros! Perfeito! Hum... Precisaremos da ajuda do Sol! O Dylan também! Essa bateria ficará carregando com energia solar enquanto instalamos o novo motor elétrico do Dylan! O Dylan também! Deu certo, Dylan! Bom trabalho, Verde! Clientes limpos são clientes felizes! E um planeta limpo é um planeta mais feliz! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko! Hoje o dia está tranquilo! Estamos apenas limpando a garagem! Mas que barulho foi esse? É o Bob! Você não está nada bem! Entre! Darei uma olhada em você! Essa não! O Bob está muito mal! Vou tentar descobrir o que há de errado! Seu radiador deve estar sem água! Ao trabalho, mecânicos! Não! Para! Não! É isso! Não! Não! Não era isso! Ahá! O óleo do Bob está vazando. É o óleo que mantém o motor funcionando. Consertaremos isso. Encontrei o motivo do seu tormento. Há um furo no escapamento. O verde vai acabar com o vazamento, soldando o furo para encerrar o sofrimento. Um curativo vai melhorar o momento. Prontinho! Muito bem, azul. Muito bem, verde. Está se sentindo melhor, Bob? Mais um cliente feliz. Por hoje é só. Nos vemos em breve na garagem do Gecko. Tchau! Que barulho é esse? Ah, olha lá, é o Barry. Ele parece estar com pressa. Tudo bem, Barry? Ah, você não quer se atrasar? Não vai chegar em nenhum lugar desse jeito. Vamos checar você. Verde? Poderia pegar minha amiga chave de boca? Pouco. 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 Ah, Verde, você está muito estressado Acho que só precisamos respirar bem fundo Vou ensiná-los Primeiro, nós inspiramos todo o ar Depois, é só expirar Agora vocês, inspirem Um, dois, três, quatro, cinco Respirem Um, dois, três, quatro, cinco Ah, viram? Que tal? Um, dois, três, quatro, cinco Lembre-se, é sempre bom praticar a respiração quando estiver estressado Tchau, Barry Prontinho vermelho Novinho em folha Ah, parece até que foi ontem que eu construí vocês Mas não se preocupem Eu mantenho suas plantas em segurança aqui Pra saber como consertá-los Se eu puder colocar as mãos naquelas plantas Eu vou poder fazer os meus próprios mecânicos E aí, a minha garagem seria mesmo a melhor Acorde, Sly Eu tenho um plano ardiloso Sly, o que está fazendo aqui? Onde está o Sr. Weasel? Está com um problema no seu exaustor? Bom, se o Sr. Weasel não está por aqui, eu posso dar uma olhada Eu vou pegar as plantas Eu vou pegar as plantas Poderia me passar um alicate, por favor? Desista, lata de lixo As plantas são minhas agora Ufa, consegui Tudo certo, Sly Ei, Vermelho Você já precisa de um outro reparo? Santa chave de fenda Quem será que é? Ah, e aí, sapo? Você notou o meu carro novinho? Esse é o Sylvester Mas pode chamá-lo de Sly Oi, Sylvester Prazer te conhecer Com licença, por favor Alguém precisa de ajuda O Dylan está em apuros lá na construção Deixa que a gente ajuda Vamos chegar lá bem rapidinho Acho melhor irmos mesmo assim, mecânicos Hora de chamar a Chilly Reboque Será que eu consigo ajudar o Dylan sem ter que chegar perto dessa lama nojenta? Não era esse botão Ah, eu sabia que ia dar certo Puxa, Sly Eu tenho mesmo que resolver tudo sozinho É, que mentira daqui, Sly Essa lama nojenta Não se preocupem Vamos tirar vocês daí Vão lá, mecânicos Que tal uma passada no meu lava-jato, Sly? Você também pode usar se quiser, Sr. Weasel Não, obrigado Vejo vocês em breve, pessoal Tchau Vamos, mecânicos Hoje a Fiona virá aqui Uou Eu sou o Ibor T. Weasel Dono da oficina Weasel Nós usamos máquinas para agilizar o trabalho Olá, Sr. Weasel Eu sou o Gecko Ah, lá vem o meu primeiro cliente Nós trabalhamos muito rápido E por isso somos tão requisitados Até mais, Goki Ah, meu nome é Gecko Entre, Floela Não vai demorar Não lembro bem qual é o botão que inicia o processo Bom, apertar todos deve servir Volte sempre, Felicity Foi rápido mesmo Ah 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 Essa não Ela não está bem Entre, Fiona Darei uma olhada Ah, achei o problema O Weasel devia estar com tanta pressa Que acabou colocando sabão ao invés de óleo O problema já foi resolvido Por isso ela foi embora sorrindo Eu tenho certeza que apertei o botão certo Ai, que nojo Opa Nos vemos em breve na garagem do Gecko Tchau Azul, pode me dar a chave inglesa? Oh Isso não é uma chave inglesa, Azul É uma colher de pau Deve ser a caminhão bebê Por que ela está tão empolgada? Haha Lhes apresento a nova aquisição da oficina Weasel O guincho eletromagnético Como é que desliga? Ah 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 E essa não Ah Minha nossa O Sr. Weasel ficou preso no guincho Está tudo bem, Gecko Ah Você poderia desligar o guincho girando aquele parafuso ali? Azul Espere O imã atrai todo tipo de metal Ah 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 Não Mecânicos Ah Eu sei, mamãe recicladora Tenho que desligar o guincho Mas não posso usar nada de metal Ah Já sei A colher de pau Ah 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 Acalmem-se, amigos Não esquentem a cabeça Pois eu trouxe uma ferramenta de madeira Ah Ah Isso não vai funcionar Ah 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 Vocês estão bem Ah Ah Que bom Ah Nós vemos em breve aqui na garagem do Gecko Tchau!